Leandro. Quando você começou a falar, Dani, lembrei daquela expressão, o Ministério do Vai Dar M, que é uma expressão que, dei uma olhada aqui rápida, se atribui ao Chico Buarque, a criação dessa expressão. De repente é o que falta, às vezes, para as campanhas, nesse caso, pelo relato que você traz, pode ser o que está faltando na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Só para conectar com o que falei há pouco sobre a preparação do Lula para o debate do investimento de novo no tema da pandemia, a campanha do presidente já fez ali uma espécie de antídoto, pelo menos para as redes, sobre esse tema, porque eles avaliaram que o Bolsonaro foi mal ao falar sobre a pandemia no debate da Bandeirantes e não à toa produziram um vídeo para tentar contextualizar e explicar dois dos momentos mais polêmicos e que são sempre lembrados contra o presidente no curso da pandemia, quando o presidente chamou a Covid de gripezinha e quando imitou pessoas com falta de ar. O que tem nesse vídeo? É um vídeo que pega o trecho recortado, que é frequentemente usado contra o presidente, e coloca ele inteiro. E, ao colocar inteiro, por exemplo, e falar da gripezinha, o presidente volta, a campanha do presidente volta a trazer aquela frase do médico Drauzio Varela, que ele dizia lá atrás, quando não se fazia ideia do que seria a Covid, que a Covid teria, enfim, um outro comportamento do que teve. E nessa questão da simulação da falta de ar, eles trazem uma fala completa nesse vídeo, produzido para ser espalhado durante o debate, também durante o debate, alguns influenciadores bolsonaristas já receberam esse vídeo com essa ideia de, caso o tema apareça, eles disparem na rede com a contextualização. Nesse caso da falta de ar, é lembrada as divergências ali sobre a condução da pandemia entre o Bolsonaro e o primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então, é uma prova a construção desse vídeo de como o tema preocupa e de como produziu ali um problema para o presidente da República no debate, primeiro debate que teve com o Lula na Band. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.